Bom dia! Que bom ter você aqui. Para mais uma vez, ouvirmos juntos a Palavra de Deus. A essência de Deus é tão pura que, quando ela chega em nós, transforma nossa vida por completo. Uma pessoa que já experimentou o amor de Deus, ela sabe que não consegue viver sem Ele. Quem já experimentou essa presença maravilhosa, sabe que não consegue viver sem ela. E é a presença de Deus que nos dá ânimo, que nos encoraja, que nos dá força para vencer dia após dia. Por isso, eu gostaria que você soubesse que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor dEle, se renovam sobre você manhã após manhã. Ele chamou você para ser um grande vencedor, dentro do projeto que Ele tem para você. Acreditar em Deus e ter uma vida de vitórias é o que Ele quer de nós, tem para nós. E depende exclusivamente de mim e de você ter essa aceitação do que Deus quer, do que Deus preparou e vivermos o melhor. Viver o melhor é estar sempre diante de Deus, é depender de Deus e saber que em tudo nós podemos contar com Ele. Os homens podem nos desamparar, podem nos decepcionar, mas Deus está sempre cuidando de nós e velando pelas nossas vidas. A palavra do dia hoje, Salmos capítulo 15. Mas antes de ler, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve aqui, dá o seu like e ativa o sininho. E também compartilha a palavra do dia com mais pessoas, vamos evangelizar. Salmos 15 diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, Nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita, nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cuja a olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. O verdadeiro cidadão dos céus. Nós estamos acostumados com uma sociedade que olha pra nós e diz, Se você não fizer isso, você vai pro inferno. Se você não mudar isso, você vai pro inferno. E aqui a gente vê, no Salmo de Davi, um questionamento. Parece uma conversa entre homem e Deus. Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É uma pergunta que o salmista está fazendo pra Deus. E observe que a resposta vem de imediato. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça. Sinceridade. É uma coisa que está tão difícil nos dias de hoje. Quase não encontramos mais pessoas sinceras. As pessoas estão brincando com tudo e com todos. Na verdade, até Deus tem sido provado pelo ser humano. As pessoas zombam de Deus. As pessoas praticam a injustiça e continuam aplaudindo as próprias vidas, achando que nunca sofrerão dano nenhum. Mas as pessoas que vivem apenas essa vida aqui na Terra, dá pra entender elas viverem desordenadamente. Mas quem espera um dia ter uma vida diferente com Cristo? Pois essa vida aqui, existe uma outra. O que nós vamos receber quando nós chegarmos do outro lado? Um dia, todos nós passaremos para lá. E o salmista pergunta, quem vai morar no teu templo, Senhor? E ele diz, aquele que é sincero. Aquele que pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O que é isso, bispo? Falar segundo o seu coração? Fala verazmente. Eu falo o que o meu coração está sentindo. Eu não preciso colocar uma máscara, consertar as minhas palavras para falar ou ser falso. Tem pessoas que são muito falsas. Elas olham pra você e dizem, ô lindez, eu amo tanto você, mas o coração está dizendo, ai, se eu pudesse te esganar, se eu pudesse te matar. Quem fala o que verdadeiramente sente. Quem fala a verdade e não age com fingimento. Essas pessoas vão morar no céu. Essas pessoas, elas acham graça diante de Deus. Ô bispa, mas tem pessoas que não dá pra falar a verdade, elas se magoam. Querido, não estou pedindo pra você ser bruto igual a bispa, tá? Porque às vezes eu sou meio bruta segundo algumas bocas, eu não sei. Eu acho que eu sou sincera demais de vez em quando. Eu acredito que a pessoa que ela é madura e que ela tem sensibilidade para escutar a verdade, ela nunca vai se chatear com a verdade. Mas eu não estou falando de alfinetar pessoas, estou falando de falar literalmente o que é verdade. Como o conselho. Quem dá um conselho quer o bem pra outra pessoa. Mas é difícil você encontrar alguém que queira escutar um conselho. Porque sempre que você aconselha alguém, a pessoa diz, tá de marcação comigo. Não gosta de mim. Tá falando por isso e por aquilo. E às vezes você só quer o bem da pessoa. Quem ama, corrige. A Bíblia diz que Deus chama a minha e a sua atenção porque Ele ama a gente. Mas nem todo mundo tem maturidade para escutar a verdade. Mas são as pessoas que falam que estão sentindo, porque existe um ditado que diz assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então eu não posso estar cheio de coisa para falar e ficar, sabe, passando pano. Eu vou alisar primeiro, porque não dá para falar desse jeito. Você não pode fingir. Eu passei a vida toda fingindo, sabe? Você finge, você finge. No final eu queria dizer um bocado de coisa, eu não dizia para não maltratar a pessoa. Quem adoecia no final era eu. Chegou o momento que eu disse, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou ser eu. Quem quiser gostar de mim, que gosta. Quem não quiser, não dá nada. Mas eu aprendi a ser sincera. Gosto, gosto não. Quero, quero não. Posso, posso não. Isso é ser verdadeiro, irmãos. No ser humano precisa aprender isso. Chega de falsidade, né? Estamos vivendo um momento tão difícil já. Convivendo com tantas coisas nesse mundo tão ruim, tão cruel. Imagina conviver com a falsidade, não é fácil. Se o salmista vai dizer que é melhor você enfrentar tantas coisas na vida, mas a pessoa falsa, ela arma pelas costas. Ela é enganadora. Ela finge ser a melhor pessoa do mundo, o anjinho de asa. Ela até voa na sua frente se for possível. Mas por dentro, o coração está amargo, maquinando o mal, planejando o mal. Essas pessoas não têm parte com Deus. E ainda fala assim no versículo terceiro. Aquele que não difama com a sua língua, difamar, acusar, falar mal. Será que, ó, a carapuça sirva pra quem quiser colocá-la. Será que a gente difama? Será que a gente fala mal? Será que a gente acusa? O que você fala de alguém quando ela não está vendo você? O que você fala de alguém quando ela não está por perto? Quando só tem você e aquela pessoa que você gosta, né, de jogar um papo fora, o que você comenta sobre os outros? Você sabia que Deus revela palavras que são ditas pelas costas? A Bíblia diz que os homens fazem planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E Deus o tempo inteiro está quebrando planos contra a nossa vida, palavras lançadas contra a nossa vida, maquinações tramadas contra a nossa vida. O Senhor é luz. E aqueles que vivem em Deus também transparecem a luz. Eles vivem em luz, eles são luz. De maneira alguma, as trevas prevalecerão contra a luz. Você está dizendo que quem fala do irmão, bicho, pai, é treva? Estou. Estou. A Bíblia diz que é daquele que difama, que acusa, que fala pelas costas. Tem alguma coisa para falar? Fala na cara. Chama a pessoa para uma conversa. Mas ser traíra, como a gente costuma dizer, isso é bem terrível. E, com certeza, pode se fazer achando que ninguém está vendo. Mas tem sete olhos, como chama de fogo, cuidando da minha e da sua vida, observando tudo. Eu costumo brincar e dizer assim, ó. Cuidado, você está sendo filmado. Pois é. A gente acha que ninguém está escutando. Que ninguém está vendo. E, às vezes, nós somos influenciados pelo diabo para falar mal. E nós não nos policiamos. Às vezes, até quem estende a mão para a gente. Aquelas pessoas que mais nos ajudam, são quem nós mais retalhamos pelas costas. Atenção. A gratidão conta muito. E Deus ama pessoas gratas. Ele ainda diz assim, ó. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Primeiro que a gente não vai jurar, né? Porque a Bíblia diz que nós não podemos jurar nem pelo fio da nossa cabeça que não nos pertence. Então, não se deve jurar. Mas, se algum momento acontecer de fazer algum compromisso, segundo a palavra, que seja cumprida. Que essa pessoa não mude. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Você já emprestou o seu dinheiro a juros? Pois se eu te disser que é pecado. E aí? A Bíblia diz que nós teremos para dar e não para emprestar. Mas, até para dar, é preciso saber dar, tá? Porque tem pessoas que você está sem, o dia que você só está 10, você não presta. Tem pessoas que elas não sabem agradecer o que você faz pela vida delas. Então, nunca dê ou empreste o seu dinheiro com juros. Se você for fazer alguma coisa por alguém, ou empreste porque a pessoa está precisando, sem cobrar juros, ou dê para ela. Ajude a ela. Porque quem cobra juros, Deus não gosta. Ele também diz que quem não recebe suborno contra o inocente. Ei, fulano, toma tanto aqui. Fala que fulano estava ali fazendo coisa errada. Vamos tramar aqui contra a vida dele. Isso é pecado, tá? Pecado cruel. A Bíblia diz que quem trama contra a vida do irmão, um dia alguém tramará contra a sua vida. Ele também diz, quem faz isso, jamais será abalado. Quem não maltrata o irmão, quem fala com sinceridade, quem não difama o irmão, aquele que não mente, Aquele que não jura, ou mesmo se fizer algum compromisso, vai cumprir sua palavra. Aquele que não empresta seu dinheiro a juros, aquele que não aceita suborno contra a vida de pessoas. Esse vai morar no céu. Esse Deus se agrada. E aí, o que você achou dessa palavra? Se encaixou em alguma dessas passagens? Em algumas dessas palavras? Ainda é tempo para nós. Escove a sua cabeça, Pai. Todos nós falhamos. E a Bíblia diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Enquanto nós não sabíamos o que estava escrito no Salmo 15, nós sabemos que o Senhor não leva em conta. Mas a partir do momento que nós sabemos, os pecados são feitos conscientes. Então, nos ensina a não cometer esses erros e transforma a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Vê-a! 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 Legenda Adriana Zanotto